Bom dia, bom dia, café. Bom dia, café. Aí o Manacéi, gente. Bom dia. Alô, Manacéi, manda um abraço aí pra todo mundo aí do... Um abraço aí pra todo mundo que tá compartilhando essas lives do Danusa aí que tá fazendo o maior sucesso. Café, café, pão com mortadela. Pão com mortadela, pão com mortadela. Obrigado, meu amigo Coterrano, Manacéis, Manacéis Cacho. Obrigado pela audiência, Manacéis Cacho aí em Pentecoste e aqui faz parte de Calcaia também ele, hein? Alô, Calcaia, acorda Calcaia aí na Jurema, Parque Albano, Parque Potira, no Parque Soledade, o meu primo deusinho de Calcaia, Jurema e todo mundo aí, o Manacés aí curtindo o Parque Albano. E hoje chegou a Pentecoste. Vamos à feira! Bom dia, bom dia. É bom, irmão. Bom dia, bom dia, bom dia. Pão com mortadela é bom demais, é isso? Pão com mortadela, né? Pão com mortadela!